Não tá, Bruno. Puta, velho! Atrás da parede, Bruno. Olha pra K1. Ei, pelo menos o cara matou o cara da K1. De novo, atrás da parede, bicho! Lixo, chamado Luan. Tá chamando Luan ali, velho. Tem que ninguém ver em meio do time deles. Vou ficar atrapalhando o Phantom. Vai, vamo ficar atrapalhando o Bruno. Fui varado! O cara vai ser banido. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Tá. Tá bom, o cara é o mito, né, Bruno? Fui varado pelo cara, mano. Fui varado pelo cara. Fui varado pelo cara. Pergunta, quem tiver arma, por favor, bota o nosso time. Já tem sniper que chega. Exato. Tá bom. Pega na minha sniper, Bruno. Ah, não, é do... Esse... esse badalinho aí, ele tá muito estranho. Então, os dois EGS que ele deu em mim, o Bruno, você... Ah, meu Deus! Exato. Ok, vamos lá. Esse cara do meu time? Não, é dele. Dá 9, dá 9, porque ele me varou. Ah, pode pegar com a 5 também, não quero. Pega aqui, pega aqui... Bruno, tirou aqui a coisa. A Python. A Python. Isso. Mas, por isso, o cara é dual. Qual? Que zica, mano. Mano, a L11 tá bem no caminho, porque tu acerta um tiro... Errou! Acerta um tiro dela. Errou! Errou! Deu um papa, velho. Tem que queimar que um porco esse cara. Paranaui! 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 Ali embaixo, Bruno! Eu tomei dano. Caralho! Ali embaixo, Bruno... Vai tomar no cu! Ah, vai tomar no cu, filha puto, onde é que tu tá? Desgraça Desgraça! Eu quero dormir, porra! Desgraça de celular, cabelo doido Tô falando, não tô falando? Tô falando, tô falando Mano, vai tomar no cu Tô tomando no cu, velho Moço Tá oito contra cinco, tá ligado? Ali! Errou! 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 Que tipo de merda, mano? Não quero desarmar, né, cara? Olha a visão de duas mulheres, uma atrás da outra Pra mim não aparece Pra mim não aparece um braço no céu, meu braço tá realmente no céu Ele tá até o céu, ele tá esticado até lá, mano Fire na sala! Verde o porco! Ah, não, perdi Aí, aí, aí mesmo Fire na sala! Fire na sala! Fire na sala! Affirmativo! Affirmativo! Errou! Tá ligou, ligou Ligou, ligou com certeza, tá muito tecado Bruno, se tu quiser ir na PAI, tu pode ir Porque o cara tá muito tecado, ele tava em cima da minha granada Ele tá ali na direita, não, ele não tá Ele saiu, ele morreu Pelo menos o Bruno morreu pro cara que ligou Não, não saiu a bala Não, não saiu a bala Erato foi, erato, erato, exato Não, não saiu a bala Não, não saiu a bala Não saiu a bala Não saiu a bala Não saiu a bala Ele tá ali em cima da sua bunda Opa, falei errado Ele tá em cima da sua bunda É meu pênis Essa bomba foi destruído. Caralho, pra mim a janela é tão inteira, mano. Não tem nenhuma quebrada. Não tem olhos? Dá, agora tem. Agora todas estão quebradas. Ali, no meio. Marcos. Cego. Fio na sala! Fio na sala! Fio na sala! Fio na sala Liga lá em casa Ele me copia Liga lá em casa Liga lá em casa que ele vai parar de copiar Pode ligar E agora desliga Ali Ali Atira Vai errar a bomba ainda Errou a bomba Na câmera do outro Vamos olhar a câmera do Mito O Speak? Uma gotijão Ele está 3 para 10 Deve ter Deve estar na cadeira da conta Ele está 0.0000001 Mas tem um 1 né Não Não Dá 0 Dá 0 0 0 0 0 0 Você vai virar o frag dele pelo menos Eu estou... Não, espera aí Ele vai empatar... não Ele vai empatar o frag se ele matar todo mundo Nem para ficar com o frag positivo Para você ficar felizinho eu dei 9 Não precisa se preocupar Para você ficar felizinho ele morreu e a gente vai perder Ainda bem se a gente ganhasse né Ok Vamos... Diz Diz Que me ama Deitando minha cama E eu estou mais da tua bunda Fira na caixa Fira na caixa Fira na caixa Fira na caixa Tem sim atrás de tudo ali, ó Puta, que é puta? Como assim? Fiquei de Python Na porta ele não entra, velho Mas eu tomo um copo aqui Me varou, ele tá de hack com certeza aqui, cara Nove, dá nove, nove, nove Nove aproveita, deixa ali que eu já ia quecar ele Mas já tô quicando e tô dando nove Ele me varou todo ali Eu apareci ali, o cara me varou Mais que um porco bêbado na estrada Sendo atropelado por uma esquina Ali! Não, não vai faca não A perda, porra! Vai, garota! Vai! Vai, porra! Olha o meu sol, caralho! Onde que caiu? Acabou, tá, Bruno? Acabou, tá, Bruno? Olha o cara não conseguiu passar pela janela, gordo Do que é a dual? Do que é a dual? Tim? Vai tomar no cu Bota uma dentadura no cu E ri pro caralho E vai pra puta Que pariu! Eu... 3! 3!